Vamos lá, com o Congresso do Futebol Goiano, na tela. Está acontecendo em Goiânia o primeiro Congresso Goiano de Futebol, com o tema A Realidade do Futebol no Brasil e em Goiás. Estão programadas palestras com dirigentes e membros de comissões técnicas de grandes clubes brasileiros. Entre eles, Manuel Flores, diretor de competições da CBF, que explicou a visão da entidade sobre os campeonatos do calendário atual. A CBF enxerga hoje que o que a gente tem em mãos são produtos. A Série A do Campeonato Brasileiro, a Série B, C e D, Copa do Brasil. São todos produtos, produtos fortes. E para eles fortalecerem, você tem que pensar no todo. Não só no que ocorre dentro de campo, com a arbitragem, com os times dentro de campo, como questões protocolares de organização, de acesso ao gramado, de acesso ao estádio, de ingresso. Um grande problema para a CBF é conseguir lidar com as necessidades de todos os clubes do país e agradá-los. A gente está falando de um país com dimensões continentais. O Brasil é muito grande. Por conta desse tamanho, ele apresenta naturalmente uma série de dificuldades. O principal é logística, deslocamento. Isso representa custo alto. Fred Mourão, ex-gerente de marketing do Flamengo, sugeriu alguns pontos onde os clubes goianos podem melhorar sua relação com o torcedor. A grande parte do que é feito nos grandes clubes pelo mundo, não só no Brasil, mas pelo mundo, podem ser aplicadas em clubes de menor poder aquisitivo. Clubes médios, de cidades médias, de cidades pequenas. Você tem que só guardar a proporção. Você não tem o mesmo capital. Você não tem o mesmo número de torcedores. Mas você pode criar um engajamento. Então a ideia é essa. Você trazer os torcedores a participar um pouco mais do dia a dia do clube. O evento, organizado pela Federação Goiana de Futebol, promove ainda discussões que vão desde fisiologia até legislação esportiva. O futebol brasileiro passa por um processo de transformação. O próprio evento de hoje, mérito da Federação Goiana, em nome do seu presidente André Pitta, um companheiro e amigo que briga muito pelo futebol brasileiro, esse evento é um evento que ilustra muito bem isso. É um evento de troca de ideias, de troca de conhecimento. É o que a gente precisa hoje. O problema do marketing nosso aqui é que, naquela história do começo, meio e fim, só tem um começo, né? O que troca de gente toda hora é uma grandeza, né? Produz resultados efetivos, né? Não se trazem grandes ideias, não se implanta um projeto a longo prazo, não se vende as marcas, né? É quase um pires na mão, quando você bate na porta das empresas. Você não tem muito o que oferecer em troca, nem eles valorizam tanto aquilo que eles têm para apresentar. Isso é muito ruim, né? Eles precisam transformar as suas marcas grandes, como foi dito na matéria. Você precisa implementar ações, implementar e agregar valores à sua marca para oferecer um produto de qualidade que dê retorno, rentabilidade para o anunciante, para o patrocinador. O ranking da CBF é baseado nas competições nacionais. Então, nós erramos aqui. De cinco anos. De cinco anos. Não conta os regionais. Fábio de Senador Canedo. Obrigado, Fábio, por nos esclarecer aqui. Aí tem que pegar a pontuação ano a ano e ir fazendo. Ô, Doni, você acha que hoje os goianos estão de evento nessa questão do marketing? Goiás, Vila e Atlético, principalmente? Estão, porque eles querem vender jogos de futebol. O próprio Manuel Flores disse aí a visão da CBF a respeito dos campeonatos dela. Embora eu não concorde 100% com esse tipo de visão, mas ela é bem acurada e ela faz sentido hoje. E os clubes goianos não têm isso. Eles querem vender o jogo. Eles vão para o sócio-torcedor, por exemplo, e acham que só o fato do cara não ter que pagar ingresso ou não sei o quê é o suficiente para o cara ser sócio-torcedor. Não é. É como disse o rapaz aí que foi direto do Flamengo. Fred Mourão. Então, é preciso ter engajamento. O Vila Nova, engraçado, curioso, e é por isso até que talvez seja porque o Vila tenha mais sócio-torcedor. Mas está bem aquém do que eles planejaram. Não, isso que eu ia falar. O Vila é o que ainda tem um certo engajamento por conta de umas ações que ele faz que nem são adequadas, que é esse negócio de fazer mutirão para reformar o estádio e tal, mas que é uma maneira de fazer com que o torcedor se aproxime. Então, há ações assim, com esse cunho, não necessariamente essas, mas de outras, trazendo o cara para dentro do clube, porque os nossos clubes não são clubes. Eles não têm áreas para o sócio-frequentar, eles não têm nada. Eles têm um estádio de futebol quando têm e isso não dá integração. E aí tem que pensar em algo ali próximo do time, no dia dos jogos, do clube, treinamento e tudo mais. Visitar essa coisa toda. O Atlético está com a ideia aí de fazer lá do Ascioli um CT de escolinha, essa coisa toda, e eu acho a ideia muito boa, porque pode trazer gente para dentro do clube. É muito bem localizado o Ascioli ali e tal. Então, esse tipo de convivência ajuda. Agora, tem que ter ações de marketing, já não está errado. Você tem que começar e tem que ter uma programação. Não é só ter uma ideia, vou fazer isso aqui e ali a primeira dificuldade já... E aí já param, já cornetam, o pessoal desanima. Eles estão muito, muito atrás e vou dizer a você, em cidades como Goiânia, não é complicado de você ter um sócio-torcedor funcionando. Tanto é que no sul do país, quase todos os clubes, mesmo os clubes pequenos, tem... E lá no Nordeste tem. Você já foi lá em Natal, os dois times têm um sócio-torcedor atuante. Tem, é bom. Por exemplo, lá em Porto Alegre, eu já disse isso aqui outras vezes, você vai em qualquer shopping da cidade, nos grandes supermercados, tem o quiosque, se não tem a loja, tem o quiosque do Inter e do Grêmio. É junto, é emendado. De um lado é Inter, do outro lado é Grêmio. É uma ação em conjunto deles. Isso promove a rivalidade, promove venda, promove uma série de coisas. Se você vai em Minas Gerais, em Belo Horizonte, você chega no aeroporto, bem-vindo à cidade do Galo. Você entra, tem uma propaganda do cruzeiro no meio da cidade. São times se mostrando o tempo inteiro. Você vê um exemplo que talvez não sirva tanto, porque tinha também um clube, mas o Goiânia chegou a ter 15 mil sócios na Vila Olímpica. Quando tinha o clube lá, né? Quando tinha o clube, porque as pessoas iam lá. Nem todo mundo que frequentava a Vila Olímpica torcia para o Goiânia, mas muita gente torcia, muita gente acabava tendo a oportunidade. O meu soco falou que tem ação lá da Vila Olímpica. Então, na realidade, é preciso você ter essa convivência.